Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está a jornalista Gisele Dalpiaz e a gente já começa falando sobre um evento que começa daqui a pouquinho aqui na Assembleia, que é a primeira conferência parlamentar de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial, né Gisele? É isso mesmo, Deluana. É um evento que acontece logo mais às duas horas da tarde aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. e com transmissão na programação da TVA. Esse evento faz alusão ao mês de novembro, né, que é considerado o mês da consciência negra e também marca os 20 anos de trabalho do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina. Como você falou, Deluana, é a primeira conferência parlamentar, né, proposta pelo deputado Fabiano Daluz, ele que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e esse evento, então, deve se estender durante toda a tarde de hoje com palestras com enfoque na inclusão, na realidade da população afrodescendente aqui em Santa Catarina. Além das palestras programadas, né, são quatro palestras ao todo, haverá também um espaço para que as bancadas partidárias possam apresentar ações que estão implementando nesse sentido, dentro dessa temática, né, da inclusão da população afrodescendente aqui em Santa Catarina. Lembrando, né, Gisele, que esse evento vai ser transmitido pelo YouTube e são quatro palestras na tarde de hoje, né? A primeira dela fala sobre ações afirmativas para a promoção da igualdade racial, a segunda sobre o parlamento e elaboração de políticas de enfrentamento ao racismo, que também é responsabilidade do Legislativo, uma terceira palestra sobre o incentivo à produção e visibilidade da cultura negra em relação ao patrimônio material e imaterial e uma quarta palestra sobre promoção da saúde integral da população negra aqui em Santa Catarina. Inclusive, agora, a gente recebe o proponente desse evento, o deputado Fabiano Dalluz. Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui no programa Conecta. Eu queria que o senhor já falasse para a gente sobre a importância desse evento que vai ser realizado na tarde de hoje aqui pela Assembleia Legislativa. Obrigado, boa tarde. Eu quero cumprimentar todos vocês e dizer que foi por uma própria iniciativa do Conselho que nos trouxe esta iniciativa de se fazer essa conferência, já que são 20 anos de luta pela igualdade racial e é algo que a gente precisa não esconder, mas trazer presente, justamente porque todos nós temos um pouquinho do sangue negro correndo em nossas veias, não é só o italiano, não é só o alemão. Nós fomos colonizados, primeiramente, pela população negra que veio para cá, pela população que aqui já estava. Então, nada melhor do que o parlamento realizar esta que é a primeira oportunidade de reconhecer o trabalho que o Conselho Estadual tem na luta pela igualdade racial e social. De que forma, deputado, que esse debate pode contribuir para a implementação de políticas públicas, para fortalecer ainda mais essa discussão em torno da população, da inclusão da população afrodescendente aqui em Santa Catarina? Eu acho que primeiro é trazer como eles vão fazer hoje, trazer tudo o que eles já lutaram até hoje, tudo o que se conquistou até hoje e também a necessidade que ainda se tem de novas conquistas. E baseado em tudo isso que eles levantam, a gente pode ver em qual o cenário que nós estamos inseridos, qual é o ponto da história em que nós estamos, para que a gente possa construir esse novo capítulo da história de uma maneira muito mais humana, muito mais aberta e muito mais respeitosa. Deputado, inclusive, vai ter um espaço então para os deputados se manifestarem também, as bancadas partidárias durante o evento? Vai, todo deputado que estiver presente sempre tem a palavra livre, as entidades que estiverem terão a palavra livre, é que a gente está aí para isso, para justamente dar voz àquelas pessoas que muitas vezes não têm, e a oportunidade de outras pessoas também participarem, darem a sua opinião. Deputado, para encerrar, esse evento vai ter transmissão ao vivo, aqui pela TV da Assembleia Legislativa, o senhor pode deixar o convite então para o público acompanhar, prestigiar esse debate nessa tarde? A gente sabe que talvez muitas pessoas gostariam de estar participando desse evento, mas em função da distância, em função do trabalho, em função das condições e da própria pandemia, que ainda não terminou, a gente sabe que o espaço também é restrito, mas para as pessoas que queiram saber mais, acompanhem o evento, que eu tenho certeza que assim como eu, todos os que participarem vão aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a luta e sobre o que essas pessoas já lutaram e ainda tem para lutar, para conquistar a tão sonhada igualdade. Ok, deputado, muito obrigada, a gente conversou então com o deputado Fabiano Dalluz do Partido dos Trabalhadores, ele que é o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, e foi também o proponente dessa conferência que começa daqui a pouquinho aqui no Parlamento, com transmissão ao vivo pelo YouTube. E outro evento que começou aqui na Assembleia Legislativa já hoje pela manhã, né, Gisele, foi a primeira Mostra Catarinense de Boas Práticas e Inovação na Educação, que é um evento promovido pela FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios. É isso mesmo, Deluana, um evento bem bacana, iniciou na manhã de hoje, deve se estender durante todo o dia, com transmissão também no canal da Assembleia Legislativa, no YouTube, né, o canal 2, a Live 2, está fazendo a transmissão desse evento, quando os municípios de Santa Catarina estão tendo a oportunidade de compartilhar experiências e iniciativas com foco na inovação, no desenvolvimento da educação em Santa Catarina. Então, são cerca de 300 pessoas inscritas, entre educadores, entre administradores públicos, que estão, então, vivenciando, compartilhando as experiências, vivenciando os principais desafios para o desenvolvimento da educação em Santa Catarina. Vários cases, vários municípios que são destaque, estão compartilhando essas experiências com o objetivo de disseminar, né, difundir essas ideias com foco na inovação, na melhoria da educação aqui no nosso estado. Inclusive, essas boas ideias podem ser praticadas também por outros municípios, né, Gisele? Exatamente. A gente tem o caso, por exemplo, um deles é o município de Anchieta, uma cidadezinha pequena, que tem pouco mais de 5 mil habitantes e já ocupa a primeira colocação no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, e, para o orgulho dos catarinenses, está em quarto lugar no ranking nacional. Então, né, a que se deve essa conquista, né, quais os indicadores que o município conquistou, né, para ter essa colocação? Tudo isso está sendo compartilhado, então, durante esse dia de hoje. Tem exemplo de Florianópolis também, que está investindo em chips para professores, para alunos, principalmente por conta da pandemia, né, foi um período desafiador para a administração pública, não foi diferente na educação. Então, esse é o momento de rever, né, o que precisa ser evoluído nesse processo e as iniciativas que deram certo e que podem ser disseminadas aí em outros municípios do estado. E, Gisele, falando em iniciativas que deram certo, a nossa Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina é a finalista do segundo prêmio Assembleia Cidadã, promovida pela Unale, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos aqui do Brasil. É um momento importante também, né, Gisele? É muito importante. É a segunda edição dessa premiação, promovida pela Unale, que é a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. São 27 Assembleias Legislativas participando e a nossa Assembleia Legislativa está concorrendo. A gente tem, inclusive, imagens para mostrar para vocês do projeto desenvolvido aqui pela Assembleia Legislativa, que é o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, o observatório esse que foi lançado em março deste ano. A Assembleia foi pioneira, primeira casa legislativa do país, né, casa estadual, a implementar uma iniciativa nesse sentido, né, através de uma parceria com outros órgãos públicos. Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, OAB, e é onde é o momento em que se reúne várias informações sobre violência contra a mulher e o que pode ser feito, quais são as políticas públicas todas que envolvem o tema, né? Está tudo ali no site, no Observatório da Mulher. A estrutura funciona aqui dentro da Assembleia Legislativa, com diversos equipamentos, com pessoal especializado que cuida exclusivamente disso. E esse observatório concentra, então, Delu, como você falou, todas as informações referentes a essa temática da violência contra a mulher. Dados, quais os tipos de violência, tem até uma ferramenta para a mulher denunciar, né, mulher que precisa de ajuda, todas as formas, né, para elas terem esse amparo do poder público também podem ser encontradas no observatório. Então, está aí esse projeto, é um dos finalistas, né, estamos na torcida aí para que a Assembleia Legislativa vença. E o resultado sai essa semana, os vencedores vão ser conhecidos durante a 24ª Conferência da Unali, que acontece nessa semana em Campo Grande, entre esta quarta e sexta-feira, dia 24 e 26 de novembro, quando serão conhecidas, então, as Assembleias Vencedoras. Estamos aí na torcida pela nossa Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. Enquanto esse resultado não chega, a Assembleia Legislativa continua trabalhando, inclusive, na noite de hoje, acontece uma audiência pública para discutir a situação das rodovias SC410 e SC108, que ligam os municípios de Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major Gersino e Angelina. O objetivo é discutir a situação dessas estradas, né, Gisele, e ver o que precisa ser feito de melhoria também. Exatamente, melhorias de infraestrutura, né, nessas rodovias estaduais, questão de obras, de pavimentação, iluminação, sinalização dos trevos, todas essas questões vão ser discutidas com a população local, população dessas cidades aí, que são, né, quando essas rodovias atravessam, então a população vai ter a oportunidade de participar desse debate, que também tem transmissão ao vivo pela Live 2, no Canal 2, do nosso canal no YouTube, transmissão pelo canal da TV no YouTube, a Live 2. Essa audiência que foi proposta pelo deputado João Amin, que é o presidente da Comissão de Transportes, então. E o que mais a gente tem na agenda dessa semana? Vamos começar, então, agora por terça-feira, na agenda da semana, a gente já tem a arte aí para vocês conferirem. As 9 horas, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, às 10 horas, Comissão de Constituição e Justiça, 11 e meia da manhã, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, às 2 da tarde, Sessão Ordinária e às 5 horas, reunião da Comissão Mista, que analisa e revisa o Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina. Já na quarta-feira, dia 24, as atividades iniciam às 9 horas, com uma reunião da Comissão Especial, que analisa a indicação do presidente e diretor da Aresc, às 10 e meia da manhã, reunião da Comissão de Finanças, uma da tarde, Comissão de Economia, uma e meia, Comissão de Direitos Humanos, duas horas, a sessão ordinária, aqui, direto do plenário Osni Regis, e às 7 da noite, audiência pública, que vai tratar da situação de bairros Campinas e Cobrasol, de São José, com relação à população em situação de rua, nesses dois bairros do município. E na quinta-feira, dia 25, a gente tem a sessão ordinária, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo, pela TV da Assembleia, e com cobertura dos nossos veículos, de todas essas atividades aí, que vão movimentar a semana aqui no Parlamento Catarinense. Então é isso, reforçando então, que daqui a pouquinho, às 14 horas, começa a primeira Conferência Parlamentar de Políticas Públicas, voltadas à promoção da igualdade racial, aqui em Santa Catarina. Continue com a gente. Uma boa tarde. Conferência Parlamentar de Políticas Públicas Transcrição e Legendas Pedro Negri